Música Foi uma forma muito interessante que você teve contato, a gente pôde ter contato com pessoas de tudo quanto é lugar, de todos os países, né? E na largada eu sentia muita força das chinesas, né? Que largada foi na frente disparada. Sempre eu toco. Ou seja, na hora que eu saio, eu saio, eu não vou determinar a velocidade. Com o tempo, eu aumento a velocidade. Quando chega a velocidade fisical, eu tenho que estar preparado para não ter sucesso. Aí, de lá pra cá, é só adrenalina pura. Espera a hora de chegar. De cuidar e correr pro braço. Música Vai ser, assim, mais uma prova de mostrar que nosso país, como lidar, é o país do esporte, não conseguem vou mostrar lá fora, e que pode fazer muito, mas muito, muito mais pela democracia do que eu te vi. Como é uma emoção muito grande, só a gente está em meio de 12 países, Juntos, pelo esporte. Para mim é uma grande emoção. Nos horários de chegada, eles não é derrotados, porque eles não fogem, porque eles não subam. É a vitória. Música Música Música